Fala meus amigos curiosos, tudo bem com vocês? E olha só o que eu tenho aqui nas minhas mãos hoje, Moto E40. E aí galera, será que este carinha vale a pena investir a sua grana? Sei não, hein? Tenho minhas dúvidas. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Logo de começo galera, já vou mostrar pra vocês aqui a pontuação do AnTuTu no teste que eu fiz, 211 mil pontos. Eu vou falar que me surpreendeu, viu? Eu jurava que isso aqui ia bater uns 100, 120 mil pontos. Tinha procurado na internet já pra ver se alguém mostrava, se alguém já tinha feito os testes nele, não achei. Acabei claro eu mesmo fazendo e me surpreendeu, até que bateu legal a pontuação. Outra coisa que me surpreendeu não só a pontuação, como o desempenho dele no dia a dia. Ele realmente abre os aplicativos relativamente rápido, lembrando que isso aqui é um smartphone de entrada, né gente? Então não dá pra comparar aí com o S22, com sei lá, Note 20 Ultra, outros smartphones aí, por exemplo, que eu já fiz vídeo aqui no canal. Não dá pra você comparar, mas ainda assim ele é relativamente bem rapidinho pro que ele oferece, claro, né? O que eu achei de legal nele? Ele vem aqui com a entradinha pra fone de ouvido, que hoje quase todos os smartphones estão esquecendo, estão deixando de lado. A traseira dele, diferentona, pelo menos de quase todos que eu venho testando ultimamente, ela tem meio que um relevo. É um plasticão, polipropileno, sei lá do que é feito isso, mas olha só que interessante. Não sei se dá pra vocês escutarem aí, mas tem umas ondinhas, tá vendo? É bem gostosinha de segurar, viu? Vou falar pra vocês, adorei isso aqui. Outra coisa que eu acho bem estiloso aqui em alguns smartphones, ou se não todos, não sei se todos da Motorola que vem com isso, é o Mzinho aqui da Motorola que vem aqui no sensor de pressão digital, muito bom. E falando em sensor de pressão digital, ele é bem rápido, viu gente? Olha só, um, dois, três e... foi! É muito rápido o bicho. Claro que é o que se espera hoje em dia, né? Você não quer colocar o dedo no sensor de impressão digital e esperar cinco segundos pra liberar. Mas ele de fato é literalmente instantâneo. Olha só gente, ele é bem levezinho, só que ele não é tão fininho não. Eu não tô aqui agora com a especificação dele, mas se você colocar aí na internet, você acha rapidão aí no Google. Mas independente do que diz a especificação, na prática, ele é bem gordinho, tá precisando de um regime esse bicho aqui. Olha, sobre a qualidade de som, o som dele é bem fraquinho, tá gente? Acho que é um dos pontos mais fracos que eu achei nele, de fato, foi o som. Claro, de novo, é esperado por um smartphone de entrada, né? Ele não é estéreo, claro, deixa eu abrir um dos meus últimos vídeos aqui. Pra gente ter uma noção. Opa, apertei o botão errado. Tudo bem com vocês? Vamos agora dar uma olhadinha neste smartphone que pra muitos já é um smartphone passado. Só sai som embaixo, claro. Se tampar aqui, já era. Em cima, claro, não sai porque de novo não é estéreo. É isso. Aproveitando que eu apertei o botão errado, olha só, aqui na lateral dele tem o botão do Power, claro, né? Liga, desliga, os botões de volume. E esse botãozinho aqui adicional, olha só, o que que acontece? Se você apertar, ele chama assistente, chama Google. Dá pra você configurar também, pelo que eu vi, mas hoje eu acho que a Google é uma das melhores aí, né? Inclusive, ele tá colocando ali tudo que eu estou falando. É ou não é? Vem pra cá você, vem! É, gente, fora o som, acho que realmente um outro ponto que eu achei bem, mas bem fraquinho dele é de fato a câmera. É, claro, né, galera? Assim, de novo, batendo. Por ser um smartphone de entrada, a gente não espera muita coisa também, claro, né? Não tem como se crer uma câmera de smartphone de um S20 Ultra no Moto E40. Ela quebra um galho? Quebra! Você vai conseguir tirar fotos no dia a dia? Vai! Mas não espere que você vai comprar um smartphone desse e vai ter uma câmera top. De fato, vamos colocar assim, ela é mais ou menos o esperado pro padrão dele. Quebra um galho. Mas, de maravilhosa, claro, não tem absolutamente nada. Agora, o que de longe me surpreendeu nesse smartphone foi a bateria. Pessoal, é um negócio surreal o que dura essa bateria, galera. Tem durado em média, e olha que eu ando fuçando bastante nele. Dura em média dois dias com folga. Sinceramente, é o smartphone que, disparado dos que eu já tive, e olha que se você olhar no meu canal, vocês vão ver aí que eu já tive muitos smartphones. Pelo menos por algum tempo, né? Esse disparado é o que tem durado mais. Eu não sei que milagre aqui que a Motorola fez. Claro que a bateria dele tem um tamanho razoável. Mas aqui, a otimização que os caras fizeram, provavelmente, né? Entre o software e o hardware aqui pra bateria, foi um negócio surreal, gente. Tá durando demais. Se você quer um smartphone que, de fato, dure muito tempo a bateria, pelo menos nesse momento, de longe, é o que mais me surpreendeu. Compra sem medo. Bom, gente, no resumo, a minha opinião é a seguinte. Se você tá com a grana um pouquinho apertada e quer um smartphone que tenha um processamento minimamente decente, vamos colocar assim, e ter uma bateria ultra, vai nesse cara aqui sem medo, se você achar com preço legal. Agora, poxa, mas eu também quero, Alan, um com a tela muito legal, AMOLED. Eu também queria uma foto um pouco melhor, um áudio um pouquinho melhor. Aí, galera, vocês vão ter que juntar uma graninha a mais e comprar outro, porque esse aqui não é o cara. Esse aqui, em custo-benefício, de novo, pra você que não quer gastar muita grana, quer ter um processamento legal e com uma bateria muito legal, é o cara. Pra atividades do dia a dia, vai tranquilo. Seja pra você, por exemplo, aqui, gerenciar aplicativos de banco, de investimento, de streamings aqui, enfim, coisas básicas, né? Rede social, joguinhos mais básicos, nada muito pesado, ele vai de boa tranquilamente. Tem até alguns joguinhos instalados aqui, os aplicativos da Playstation, do Xbox, e outros joguinhos mais básicos, porque eu não sou de jogos muito pesados. Qualquer outra coisa desse tipo, vai de boa. E é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários se vocês teriam coragem de comprar esse carinha, que pra mim, sim, vale a pena. Ou, se não, qual que vocês recomendam hoje que tem um preço legal, ou que seja um parecido com esse, mas que valha muito mais a pena que esse. Coloca aí nos comentários. Vamos nos falando. Não se esqueça de regaçar um like também, que ajuda muito aí no crescimento do canal. Gente, muito obrigado e até a próxima. Goodbye.